Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que cê tá? Cê tá bem? Cê tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E bem-vindos a mais um vídeo, mano. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão vindo do Instagram e compartilhando o vídeo. E aí, mano, você é zica. Eu espero que você esteja realmente gostando, mano. Se você assinar esse canal aqui, meu querido... Puta merda, bate o microfone de novo. Bom, coraçãozinho pra você, meu querido. Tamo junto. Compartilha o vídeo aí, mano. Vamos tentar chegar em três, cara. Falta muito pouco. Mas muito pouco. E só é possível com a sua ajuda, cara. Não adianta. Eu não consigo fazer tudo sozinho, bicho. Sozinho não tá. Preciso de tu, velho. Tá ligado? Então compartilha com o amiguinho. Traz ele aqui. Beleza? Pra assistir os vídeos com a gente. Conto com você, beleza? Hoje, mano, o vídeo é um pouquinho diferente. Por quê? Se já pensou assim, maluco, esse cara tá além, velho. Além do que eu imagino. Além de tudo que eu já tentei criar na minha cabecinha. Sim, mano. Então o vídeo de hoje é esse, velho. A gente vai ver as pessoas de outro nível, tá ligado? Outro nível. Então desde já, mano. Eu espero que você goste. Deixa o like aí, beleza? Link na descrição do canal. Mas calma, calma aí. Tu já vai assistir lá, tá bom? Vamos assistir comigo aqui primeiro. Então vamos ver esse vídeo aqui. Bora pra nossa área de trabalho. Beleza? Linkzinho na descrição. Bora aí, família. Vamos assistir pessoas que estão em outro nível. Aí, pessoal. Aposto que vocês nunca viram. Uno com comando no volante. Vou dar de música aqui. E o bichão tá na reserva. E a caixinha alta pra bexiga, hein, mano? Só faltou gasolina. Não sei. Meu Deus. O cara colocou o carro na água, velho. Nossa, cara. Isso é na cidade, velho. Na real. Meu amigo. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. O cara, velho. Morro de vontade de fazer isso, velho. Deve ser muito louco. Olha lá. Vai que vai sair. O cara mandou ele parar. Foi isso? Olha. O que aconteceu? Vou travar o motor, velho. Caralho, o bagulho desatolou mesmo, hein, mano? Velho, eu juro. Próxima coisa que eu vou fazer é mudar esse microfone de lugar. Olha o Subaru, monstro. Já era. Quase pegou pra choca. Tem gente inteligente lá na China. Olha aqui, olha. O que aconteceu aqui, olha. O motor de moto. Imagina que carro é esse que esse motor de CG tá. É um gol. Fica vendo, é um gol. Vamos puxar o carro aqui pra você ver o carro. A máquina, viu? É uma maré, meu irmão. Caraca. O motor de CG tá rasgando aqui, ó. Fica pensando que o negócio aqui não anda, não. Anda e anda de primeira, segunda, terceira, de quarta e quinta. E aí, pau come. Caraca, velho. O maluco adaptou. O escapamento, velho. Olha que fita. Que fita o que você nem imagina. Aí, tá aí. Motor de CG funcionando no amarelo e tá tudo bem. Caraca. O pessoal mandou notificação aqui do condomínio dizendo que vou ser autuado por fazer muito barulho. Não sei porquê, cara. Olha a tampinha, velho. Que monstra. E é um fusca, mano. Gostei. Curti, velho. De verdade. É outro nível mesmo. Que da hora, velho. Meu Deus. Não, vai afogar o carro, mano. Não tem como, velho. Vai afogar o carro. Se subir água muito, já era. É um rio. Meu amigo do céu. Tá de troll, mano. O cara modificou a Hilux. Como que o mais o escapamento é? Ué? Impressionado, mano. O que o cara fez? Ah, meu Deus. Vocês entenderam, mano? Vocês entenderam, mano? O cara fechou ele mesmo ali, mano. Meu Deus. Mano, olha isso, velho. Ai, velho do céu. Que isso, mano. É brasileiro é o turnível mesmo, né, mano? O cara passa com a Hilux na água. O brasileiro passa, faz cagada. Descarregando pedra, velho. Bom, meus amigos. É tarde. É muito tarde agora. São duas horas da manhã. Então, eu vou dormir, beleza? Mano, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você, mano, é de outro nível, deixa o like aí. Compartilha com seus amigos. E é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu, rapaziada de coração. Até a próxima. Falou, mano. Tamo junto. E aí, mano. Pronto.